Agora a gente vai voltar a Vicente Pires com a Larissa Batista pra ver como é que tá a movimentação das equipes por lá. A gente mostrou que um reparo foi feito com um rompimento da doutora ontem. A turma já tá circulando, mas ainda tem uma parte da obra pra concluir, né, Larissa? Oi, Neila. Exatamente. A gente, na nossa última entrada, mostrou que não tinha acontecido a liberação completa da via aqui. A gente vai mostrar agora com o Regis Belo como tá a situação de momento. A administração veio, entrou com a gente ao vivo, retirou todos os tapumes que tinha aqui fazendo esse bloqueio da via. A informação da administração, então, é que não há problema dos carros passarem aqui onde essa doutora acabou sendo rompida, justamente porque o reparo já foi feito, a parte de cimento, de terra e de substituição já foi concluída. Então, seria até positivo os veículos passarem por esse local pra que a gente tivesse, então, esse assentamento nesse ponto onde isso aconteceu. Então, via completamente liberada, mas há a previsão de que ainda hoje a gente tenha, assim, a presença de algumas máquinas fazendo o quê, né? O que que falta aqui? Justamente uma nova recapiação, uma nova pista asfalto que foi, infelizmente, rompida ontem por conta dessa chuva, por conta do que a gente acabou presenciando nos vídeos mandados. Então, o nosso recado pra população de Vicente Pires e também pros motoristas que vão precisar passar por aqui pela Rua 7 é ter muito cuidado, reduzir a velocidade, porque agora a gente não tá vendo nenhuma máquina aqui, Neila, mas elas devem vir sim. E, claro, há pó, há aqui um resto de reparo que foi feito. Então, é ter bastante cuidado nos próximos dias, pelo menos até terça-feira, que foi o prazo dado, então, pela administração, pra que tudo aqui esteja refeito e ok pra população, viu? Tá certo, tem que ir devagar, porque tem um desnível na rua, pode chover, há previsão de chuva pra hoje, vai virar uma laminha, ainda não foi impermeabilizado com asfalto, então, todo cuidado ao passar na Rua 7 de Vicente Pires, mas a situação tá contornada e isso é muito importante.